No início da Segunda Guerra Mundial, a Nova Zelândia juntou-se à vizinha Austrália, ao reconhecer que nenhuma das potências possuía uma indústria viável de produção de armas, particularmente no que se referia a tanques e veículos blindados relacionados. E quando ficou claro que esses sistemas não chegariam da Grã-Bretanha ou dos Estados Unidos tão cedo e sob a ameaça de uma esfera imperial japonesa em constante expansão no Pacífico, ambos os países começaram a buscar soluções dentro de suas respectivas fronteiras. Vários esforços resultaram em contribuições agora negligenciadas para a Guerra Terrestre da Segunda Guerra, algumas úteis, outras bastante esquecíveis. Em um exemplo chave, se tornou o Bob Sample Tank, que saiu da Nova Zelândia. O tanque recebeu o nome de Bob Sample, ou então Ministro de Obras e Exercício, que defendeu a ideia de um tanque da Nova Zelândia para defender o país de uma invasão de terra pelas forças japonesas. O tanque foi organizado às pressas em torno de uma escavadeira Caterpillar D-8 que estava em produção desde 1935. A isso foi adicionada uma superestrutura de metal com acabamento enrugado, destinado a proteger a equipe operacional de fogo de armas pequenas. A falta de armamento de alto calibre disponível significava que o veículo carregava apenas seis metralhadoras do tipo Bren.303. E elas foram colocadas ao longo de cada face primária do casco, uma de cada lado, um par voltado para frente e um para trás e uma sozinha montada na torre. E no mínimo, isso oferecia algum poder de fogo contra a infantaria inimiga à distância. O trabalho produziu uma máquina quase cômica que apresentava uma tripulação de oito pessoas, enfiadas em um compartimento de combate apertado, que também continha o motor e a caixa de câmbio do trator original, além de depósitos de munição para as armas. A superestrutura do casco ostentava uma torre e o veículo contava com um arranjo de esteira e roda que lhe dava qualidades básicas para identificar a máquina como um tanque. Mas o veículo dificilmente era uma oferta digna de combate. A potência vinha do motor diesel caterpilar de seis cilindros original, produzindo cerca de 127 cavalos de potência, o que levou a velocidades de estrada limitadas de 24 km por hora em condições ideais e alcances operacionais de até 160 km. Rapidamente se percebeu que os veículos eram muito lentos e pesados para ter qualquer valor tático. A troca de marchas exigia que o tanque parasse completamente antes que a mudança pudesse ocorrer e o fogo preciso do casco oscilante era menos que o ideal. Além disso, a proteção da blindagem estava faltando em geral e o veículo provou ser inerentemente fraco, enquanto os veículos tinham cerca de 3 metros e meio de altura. E tudo isso juntamente com o fato de que não havia planos formais escritos para a construção de tanques Bob subsequentes para qualquer padrão específico. Levou a abordagem trator-tanque a ser rapidamente abandonada e apenas um punhado de veículos saiu antes que eles foram inevitavelmente devolvidos ao seu estado anterior como tratores industriais. Apesar desse fracasso, no coração da iniciativa, Bob Sampontank estava a natureza determinada da Nova Zelândia em oferecer sua própria defesa por meio de pura engenhosidade, juntamente com uma camada de desespero. Ao usar recursos e oficinas locais para realizar a tarefa, os tratores disponíveis deveriam ser rapidamente convertidos em formas de combate, onde, é quando necessário, é enviados para perseguir as forças inimigas que tentavam se estabelecer no país. Felizmente para a nação, a Segunda Guerra Mundial nunca foi travada em solo da Nova Zelândia e qualquer tentativa japonesa de tomar a Austrália acabou sendo frustrada por ações aliadas no Teatro do Pacífico, levando o tanque Bob a cair nas páginas da história militar. E assim, mais uma vez vou ficando por aqui. Espero muito que você tenha gostado do vídeo. E se gostou, não se esquece de deixar o seu gostei, se inscrever no canal e ativar o poderoso sininho de notificações. Dicas e sugestões para os próximos vídeos você pode deixar aqui embaixo nos comentários. Eu me chamo Claudinei, te desejo um excelente dia! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho